Bom dia senhores, vocês estão bons? Pessoal, continuamos aqui na área de tombamento para plantio de mandioca Antes que alguém fale, por que está mexendo na terra? É para plantio de mandioca e plantio de mandioca é convencional Então, está sendo tombado porque isso ajuda bastante também Em deixar o solo mais fofo, para as raízes crescerem melhor E ao mesmo tempo também joga a sementeira para baixo E você vai gastar menos com produtos químicos para corrigir planta daninha Então são esses dois principais motivos Por isso que é feito o tombamento Ou utilizado a Iveca para revolver o solo Porque senão depois acaba que a mandioca não é seletiva E quanto mais planta daninha tiver, pior para você Principalmente se for folha larga Porque aí você vai utilizar o mesmo grupo químico Que a mandioca também vai pegar ela Então o tombamento é o melhor remédio Só a gradagem não adianta, porque a sementeira vai ficar ali Então é melhor tombar, nivelar e plantar a mandioca Então, bora para o vídeo Então, bora para o vídeo Então, bora para o vídeo Tchau, tchau. 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 Tchau.